Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer e estamos de volta com um super episódio aqui da nossa série de modo carreira, comandando o Preston Nord End, né galera? E aí, se preparem aí, meus amigos, que o mata-mata da Champions League vai começar, galera. Então, a fase de grupos, né? Vocês se lembram, a gente estava num grupo bem complicado aqui, passamos o sufoco, mas avançamos para as oitavas de final e no episódio de hoje teremos aqui jogo contra o gigantesco Mila. Então, sejam todos bem-vindos a mais um grande episódio. E aí, eu vou mostrar o calendário para vocês, galera, como que a gente vai fazer. No último episódio, né? A gente terminou ali jogando contra o Arsenal e vincendo. E aí, o que eu fiz? Eu fui na simulação do calendário aqui mesmo, porque como a gente não ia ter nenhum confronto direto, né? Então, na base da Simulation, a gente venceu ali o Southampton, empatou contra o Leeds, venceu o Huddersfield, venceu o Brighton, né? E aí, o jogo de volta, o replay contra o Leeds, a gente avançou, empate contra o Newcastle e a gente vende dois jogos sem vencer, galera. Empate contra o Newcastle e jogo ali contra o Everton, em que a gente perdeu. Então, no episódio de hoje, teremos aqui mata-mata se iniciando contra o Milan, final da Copa contra o Manchester City. E aí, a gente vai no confronto aqui para o Milan. Eu vou priorizar os jogos da UEFA Champions League, meus amigos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um grande episódio. Já vamos lá para a nossa entrevista coletiva, galera, porque Champions League é outro patamar. Então, vamos ver se a gente consegue avançar, né, galera? Então, vamos lá. Vem aí o nosso querido Tom para a sua entrevista coletiva e a gente pode fazer história, né, galera? A gente pode fazer história e aí eles perguntam como que a gente vai fazer para jogar diante do Milan. Então, eu vou dar uma moral ali para o Milan, né? Aquela estratégia que a gente sempre faz, dar moral para o adversário. Mas a gente sabe que a gente tem condição de vencer, né, pessoal? Então, a gente vai falar aqui que a gente está entre os melhores do campeonato inglês e a gente tem condições de ganhar essa partida, né, galera? E aí, a outra pergunta, eles perguntam aqui sobre os últimos jogos, né? Então, a gente vai falar que a gente vai evitar as distrações e vamos com concentração e foco total para essa partida aqui contra o Milan, né, meus amigos? Então, vamos lá, porque é um momento histórico no nosso clube, né, galera? Vamos ver se a gente consegue aqui avançar nesse mata-mata, né? Vou pensar ainda se eu faço os dois jogos contra o Milan nesse episódio ou não, né? Vamos deixar o mistério no ar, né, galera? Então, vamos lá. O time está completo, alguns jogadores cansados ali, mas a gente vai com o time dessa forma mesmo. E o time do Milan é bom, hein, galera? Olha só, os caras tem Gakipo, tem Decatelari, tem Sancho, Aguero e Tomori na zaga. O time é bom, hein, galera? O time é bom, mas vamos para cima deles. Vamos lá, então, galera, porque é momento de UEFA Champions League, é momento de fazer história, né? Mosaico ali especial para o nosso Jake Grealish. É agora, galera, é agora. A gente vem colocando o Preston de volta ao topo do cenário inglês e europeu, né? Então, um clube tão tradicional nos primórdios, no início do futebol inglês. Anos e anos e anos de decadência e a gente está recolocando ele no topo novamente, né, galera? E para isso, clima de UEFA Champions League, um momento histórico, né, pessoal? Um momento histórico, a gente pega um tradicionalíssimo Milan e a gente vai em busca de uma classificação histórica. E o ataque deles é bom, hein? O ataque deles é bom, Sancho, Gakipo, Decatelari. O time deles é bom, mas o nosso também é, né, galera? Então, vamos lá, se cumprimentar os jogadores de Pideu completamente lotado. Rolou a bola, vamos para cima deles. E o time do Milan já começa ali na pressão, atacando com tonalha batida, defendeu o Udman. Olha o Partey, inverte o jogo ali no Tio. O Tio avançou, chegou jogando muito no nosso time. Olha o Grealish, pediu bola na profundidade, a bola ficou. Jake Grealish, vem bola ali no Tio. Olha o Abraham, olha o Partey, ele vai tentar lançar no Madueki. Que lance, que defesaça do goleiro manhã. Olha o Milan chegando perigosamente, tirou ali o André, o espetacular que chegada perigosa. Sai no contra-ataque nosso time, olha o Madueki acionado. Madueki acionado. Ele bota na frente, está passando ali, o passe não chegou. Grealish meteu nele de novo, ele já botou na frente, na velocidade. Vem Madueki, na hora do chute, o Tomori espetacular salva. Olha lá, olha a chegada perigosa. Vem o Milan, desarma o Elock. Olha o perigo, olha o perigo, olha esse contra-ataque, olha esse contra-ataque. Fechou o tapo, soma o Udman, sensacional, que lance perigoso. Olha lá, olha o cruzamento, o Udman pegou, que perigo galera, jogo perigoso. Sai jogando aí o nosso goleiro, tenta sair jogando rápido. Com o Madueki, pode dar chance do contra-ataque ali. A defesa deles está meio aberta. Madueki, olha lá, bola no Grealish. Olha o Abraham, o passe ficou curto do Jeremi. Olha lá, olha o Tio El, bem o Tio El na marcação. E pode ser a encaixar um contra-ataque, o passe do Leng não ficou legal. E eles recuperaram, e aí mora muito perigo. Bola nas costas ali, a batida, o Udman. O Udman ficou com ela no escanteio, já tenta ligar o contra-ataque rápido. Olha lá, olha o Leng, vai passar o Leng na velocidade ali o lançamento, a zaga cortou. Olha o Sancho, olha o Sancho, bateu de longe. Tapsuba, Tapsuba fica com ela. Sai jogando o nosso time. Olha o Jeremi, olha o Jeremi, olha o Jeremi. Ligou o turbo pela direita. Madueki, passou. Vamos lá time, vamos lá. O Andréu está lá dentro da área. Olha lá, vem Madueki, cortou. Levou para a canhotinha. Explodiu a bola. Abraham, olha o Grealish. Na disputa, fica ali, o juiz não deu falta. Mila pressiona, Mila pressiona. Vem troca de passes ali, vem Tonali. Salva o Udman, fica com ela o nosso goleiro. Galera, o jogo é terrível, é perigosíssimo. E tenta sair rápido. Vamos lá, o Madueki não está acertando muito. Ele vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Olha o Jeremi, infiltrou como atacante na trave. Apitou o jogo, o juiz é um fim do primeiro tempo. Galera, papéis invertidos ali, quase que a gente abriu o placar. Mas o jogo está dramático, pessoal. O jogo está perigoso, 0x0 por enquanto. Olha lá, olha o Milan, olha o Milan. Tapsuba. Troca passes do nosso time, em busca da melhor jogada. Vem o Madueki, na habilidade, ele parte para cima. Ganhou da defesa, olha o lance, olha o lance, olha o Ebraham. Bateu, travado pela zaga na hora H. O Partey ganhou, o jogo é bom. Nossa, que passe foi esse do tio. Que passe foi esse. Ele vai na tentativa de recuperação. O Sancho ganhou. Olha o perigo, vem ali bem o tio. Fez falta. Vem o Milan, peligrosamente. A batida carimbou no Andriu. Volta ali o nosso time para ajudar a defesa. É pressão, é jogo duro. É jogo de Champions League. Olha o Ebraham. A bola ficou no goleiro. Quem sabe agora? Quem sabe agora uma tentativa de contra-ataque rápido. Sai o Jeremi. Madueki pediu. Na velocidade. Olha o passe errado do Madueki. Não está bem o garoto. E vem alterações aí, meus amigos. Nosso Tom mexe no time. Põe sangue novo. Põe fôlego aí. Harry Wilson vem para jogo. Vamos lá. E o Jeremi sai jogando ali. E justamente procurando o Harry Wilson. Já procura a tabela. Já procura a tabela. Ele já antecipou bem ali. Vem o Harry Wilson. Puxou. Leva para a canhota. Abriu no Ebraham. Puxou. Bateu. Defesaça do manhã. Harry Wilson já aparecendo bem. Já meteu a bola ali no Lange. Ele bate. A bola carimba a defesa. Vai Tapsoba na disputa. Ficou no Grealish. Manhã de novo. É pressão do Preston. Olha a batida do Grealish. Tapsoba ganhou. Ele bateu. A bola desviou. Que defesa do manhã. Mais uma vez. Mais uma vez. O Lange pediu. Procurou espaço. Bateu o manhã. Vai pegando tudo. Olha o Wilson fazendo a jogada ali. Vem o Wilson. Tem o Lange lá dentro. Ele tentou escorar. A zaga tirou. O Wilson ganhou. Bola rolada ali. No parter. Vem o Skip. Tentou o passe no meio. Não conseguiu. Olha o Sancho. Olha o Sancho. Olha o Sancho. Cruzou. Sai jogando o nosso time. Bola roubada. É agora. É agora, time. É agora o contra-ataque. O que foi isso, Abraham? Que passe horroroso. E o Milan está todo no ataque. Gol do Milan. Está de sacanagem, galera. Está de brincadeira. O que fez o Abraham? Um contra-ataque. Ele errou o passe. O time do Milan todo no ataque. Uma troca de passes absurda. Gol do time italiano. Meus amigos, não dá, galera. Olha o contra-ataque que perdeu também, Abraham. E o Milan sai na frente. 1x0. Já vem o Lange. Já vem o Lange. Puxando a tabela ali com o Grealish. Ele perde. Bola na frente. Ganhou a dividida. Vem o Lange. Dá para bater. Dá para bater. E golaço. 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 Gol do Preston. Lange é o nome da feira. Olha que gol espetacular. Ele ganha a dividida. Corta a marcação. Leva para a direita, que é o pé bom. Bate lindamente. Olha o efeito dessa bola, meus amigos. Que gol surreal. Golaço do Lange. Empata o jogo. Preston aqui não, Milan. 1x1. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. Vem o Wilson. Vem o Wilson. Vem o Wilson. Vem o Wilson. Ligou o turbo ali pela esquerda. Já puxou. Está passando o Lange. E ele tentava a bola no Grealish. Agora é contra-ataque. Nosso time cansado. O time cansado. Vem ali. Bola no Gakipo. Rolada atrás. Carimbou no Andréu. A bola ficou no Gakipo. Vem o Jeremi. Bola rolada ali. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Bem o Wilson. Bem o Wilson. Leu bem o que ia fazer o jogador deles. Vamos lá. Vem o Grealish no contra-ataque. Olha o Wilson. Olha o Wilson. Olha o Wilson. Vamos lá. Se consagra. Se consagra. Sai o goleiro. Manhã. Pegou. Ele tentou por cima. Jogada ensaiada. Bola rolada no skip. É gol. É gol. É gol. É gol do Preston. É gol da virada. É gol de time que luta até o final. A torcida espalda. Sensacional, meus amigos. Olha a jogada ensaiada. O Leng puxou. Ele rolou. O skip que veio para o segundo tempo. Bateu lindamente. Uma bola espetacular. Vira o jogo. Que jogo, meus amigos. Isso é Champions League. Noites de Champions. Tudo pode acontecer. 2x1. Olha lá. Olha o cruzamento. Meus amigos. A bola saiu. Olha o Tiro. Pressionado. Ele tenta lançar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Roubou o Milan. Tenta fazer a falta ali. O juiz deu vantagem. Olha o André. Ué, falta para o Milan. Falta para o Milan. Meus amigos. Vem Gakipo. Bola para a área. O cruzamento. O Dman. Sensacional. Que defesa absurda. Vem escanteio aí. O Manhan está lá dentro. O Manhan foi para a área. O goleiro do Milan está lá. Está lá na disputa. Tira a bola. Vamos, time. Acaba o jogo, juiz. Pelo amor de Deus. Vem bola. Vem cruzamento. Tira o tio. Travou ali. Ai, ai, ai. Bola rolada. Bola roubada. Vamos, vamos. Vamos embora. Acabou. Acabou o jogo. O gigante. O Preston Nord. E de derrota o Milan. Galera, que jogo histórico. Que jogo histórico. Surreal. Surreal demais. Mas o Skip entrou com estrela. Fez um baita gol. E a gente vai com vantagem para a Itália. E é isso, galera. A história foi escrita com direito a dois golaços. Olha o que fez o Leng. Olha isso. Olha o efeito na criança. Um gol absurdo. Era o gol de empate. Logo no início do segundo tempo. A gente buscou o empate. O Manhan pegando até pensamento. A gente fez o gol do empate. E aí, olha a jogadinha ensaiada, galera. Jogada trabalhada pelo Tom. Bola rolada ali. O Skip se apresentou. Bateu cruzado. Bateu bem. E venceu o Manhan. Que jogo, meus amigos. Que jogo. A história foi escrita. Olha o Skip. Ele bate bem. Bate forte. A bola fugindo da marcação. Fugindo do goleiro. Dois golaços. E as estatísticas do jogo mostram uma partida extremamente equilibrada, né, galera? Extremamente equilibrada. Mas o que importa é que a gente venceu. E a gente vai com vantagem para a Itália. É por isso que tem que ter um elenco forte, né, pessoal? A vitória que veio do banco. Gol de Skip. Garantiu para a gente. E aí, galera. O que eu vou fazer? Nesses mata-matas de UEFA Champions League. Então, eu vou sempre priorizar. Deixar o máximo do jogo. E priorizar aqui nesses episódios o mata-mata. Mostrar para vocês o porquê, né, galera? A gente vai ter a final da Copa da Liga agora. Mas é um título que a gente já venceu. E aí, mostrar aqui a classificação para vocês como que está, né, galera? A gente tem a final da Copa da Liga. Que foi o primeiro título que a gente ganhou. Quebrando o jejum. E aí, é o seguinte. Na Premier League, a gente já não tem chance de título mais, né, galera? Então, o nosso objetivo aqui na Premier vai ser ficar consolidado aqui no G4. O clube mais próximo da gente é o Tottenham. E a gente não vai enfrentar o Tottenham. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui pelo calendário mesmo. A gente vai ter a final contra o City aqui. Vai ter outro jogo de Copa contra o Fulham. Jogo contra o City e o Manchester United, né, galera? Antes do confronto contra o Milan. Então, vamos priorizar o mata-mata da Champions League. Então, vamos lá. Final da Copa ali contra o Manchester City. A gente perdeu para o 3x2. Vencemos o Fulham na Copa. Perdemos para o Manchester City. Vem o Chelsea na Copa. A gente é eliminado da FA Cup. Ai, 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 hein, galera? A gente saiu da FA Cup para o Chelsea. Mas, vamos lá. Vamos para o confronto direto. E aí, eu vou fazer dessa maneira, né, pessoal? A gente está com vantagem. Se a gente empatar aqui na Itália, a gente vai avançar, né, galera? Então, vamos priorizar nos episódios aqui com o mata-mata de Champions. Eu vou priorizar os jogos do mata-mata. Então, vamos lá. Mais uma entrevista coletiva. Vamos lá nos preparar que a gente vai chegar aqui rumo a fazer história, galera. Rumo a fazer história. Eu estou sonhando com essa Champions League. E aí, eles perguntam, né, da nossa vantagem. E aí, a gente vai falar que a gente vai demonstrar quem que a gente é, né, galera? Que a gente vai vir com força máxima, foco, concentração em busca dessa classificação, né? E aí, eles perguntam como que a gente vai fazer para manter a vantagem, né, galera? A gente fala aqui que a gente tem que ter atenção, né? Que o Milan é um time de muita qualidade. A gente tem que ter atenção no nosso jogo. Mas, a gente vem concentrado para a partida. E aí, eles perguntam sobre a regularidade da equipe, né? E aí, a gente vai falar que a gente é capaz, né, pessoal? A gente é capaz. A gente vem ali de uma derrota contra o Chelsea, conforme foi visto ali no calendário. Mas, é porque a gente está focando aqui na UEFA Champions League, né, meus amigos? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Então, vamos focar aqui nos jogos da Champions. Vamos para o jogo da volta. E eu já quero saber se a gente já vai classificar, né, galera? Então, o agregado está 2x1. Vamos para cima deles. Eles vêm com o Rafael Leão dessa vez. Vamos em busca da vitória. Chegou o momento, meus amigos. Chegou o momento. Vamos lá. Estou empolgado demais com essa Champions, galera. Eu estou empolgado demais com essa Champions. Vamos lá sentir aquele clima, aquela emoção da maior competição de clubes do planeta. É sensacional, né, galera? É sensacional esse clima de UEFA Champions League. Esse ataque nosso está jogando muito. O Maduiki, o nosso garoto Maduiki, que não vem tão bem assim nos últimos jogos, né? Mas vamos ver se ele brilha nessa partida, né? O time do Milan aí vem fortíssimo com o Sancho Rafael Leão no ataque. Vamos lá, meus amigos. Rolou a bola. É hora de fazer história. O Milan começa pressionando. Começa pressionando. Vem ali com o Sancho. Ai, ai, ai. Olha lá. Vem dois na marcação para tentar ajudar ali. A bola desvia no Tapsoba. Vamos lá, vamos lá. Vem Grealish. Vem Grealish. Ele está sozinho ali no contra-ataque. Ele chama o Leng. O Leng chama o Grealish de novo. Ele vai esperar ali a passagem do holandês. Viu bola. Grande lance. Grande lance. Olha lá. Olha o Leng. Olha o Leng. Ele empurrou o gol. Bateu mal. Olha o Partey. Olha o Partey. Roubou uma bola importante ali. Vem Grealish. Vem Grealish. Ele erra o passe. E aí é perigo. E aí é perigo. Que vem o Dodô. Vem o Brasileiro. Cruzou. Tapsoba. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. A chance. Liga o Turbo. Liga o Turbo Leng. No contra-ataque do jeito que ele gosta. Passou ali pelo meio. Ai, ai, ai. Esse passe na transição não está legal nosso. Vem bola pelo Milan de novo. Aí sim. Aí sim. Grealish. Boa recuperação. Boa recuperação. Temos que aproveitar. Temos que aproveitar que a defesa dele está dando espaço. Grealish puxou. Olha o Leng. Olha o Leng. Olha o Leng. Vem na habilidade. Curtou. Limpou. Bateu para fora do gol. Que chance foi essa? Que jogadaça. Que contra-ataque espetacular. E o Leng ia fazer mais um golaço, hein? Olha o Abraham. Olha o Abraham. A bola ficou ali. Jake Grealish. Inverteu espetacularmente. Chamou o Leng. Olha o Abraham. Protegeu. Girou. Bateu. Na trave. Vamos, Maduiki. O gol que perdeu o Maduiki. Que lance foi esse? Vem o Tio fazendo a jogada ali pelo meio. Olha lá o Maduiki do outro lado. Ele viu. Que visão de jogo. Vem o Maduiki. Puxou. Levou. Opa, opa, opa. Falta, juiz. É falta ali. Pegou na mão do Tonale. E falta aqui. Vai levar um perigo danado. O Grealish pediu para bater. Ele vai. A bola explode na barreira. Sobrou ali. Não pegou legal nela. E olha o perigo. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Puxado ali. O Andreu vem na cobertura. Rafael Leão é muito bom. Vem o Andreu. Mas o nosso capitão é melhor ainda. Que desarme. Sai jogando o Tio. Faz bem o giro. Que visão de jogo. Que visão de jogo. Sai jogando aí o nosso time. Andreu tem liberdade. Tem liberdade. Olha o Ling. Olha o Willock. Olha o Willock. A bola chegou nele. Vem ali o nosso meio-campista. Grealish. Desviou. Na zaga inacreditável. Olha a batida do Milan. pegou o Udman. Que chegada perigosa. Vem escanteio. Escanteio pro Milan. Bola rolada ali. Ficou no Madueki. Ficou no Madueki. Vem o nosso garoto. Olha o Grealish. Olha o Grealish. Olha o Grealish. Vamos lá time. Vamos lá. Se fizer um golzinho aí. Praticamente vai matar. Vem o Madueki. Ele esperou a passagem ali. Não veio. Vem a marcação. Arranca. Espetacular. Madueki. Pegou amanhã. Foi fominha. Vem o Tio. Avançando. Vem o Ling. Na habilidade. Olha o Willock. Olha o Willock. Olha o Willock. Dá pra bater cruzado. Olha o gol. 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 Contou o Preston. Olha a classificação aí. Ficando mais próxima. O Willock. O nosso garoto infiltra. Bate cruzado. E o Manhã dessa vez não defendeu não. Um gol. Quem diria de Willock. A gente vai pra 3x1 no agregado. E tá muito próximo da vaga nas quartas. Joey. O Willock. Um herói improvável. Um gol improvável. Tá lá dentro. A gente sai na frente. E o Milan já vai mexer. Já vem o Gakpo. Eles vêm com tudo pra cima. Vem o Tiro. Rolou. No Grealish. Jogada ensaiada. Ele meteu no Ling. Dominou. Bateu. Defesa absurda do Manhã. Que lance. Jogada bem ensaiada. Apitou o juizão, galera. Apitou o juizão. Estamos a 45 minutos das quartas de final da Champions. Olha o Maduiki. Olha o Maduiki. Vem fazendo a graça ali. Ele parte pra dentro da marcação. É muito habilidoso. Puxou. Tenta fazer o giro. Que bola lá no Ling. Ele tentou escorar pro meio. A zaga tirou. Vai ficar na disputa. Grealish. Pegou o Manhã. Olha ali o Jeremi. Ficou ali no Rafael Leão. Vem o Milan. Avançando. Vem o Rafael Leão. Ele cruza. Faz a bola. Andreu tá jogando muito na nossa zaga. Olha lá. Olha o Maduiki. Já deixou o primeiro na saudade. Abriu no Jeremi. Puxou. Voltou nele. O lado direito nosso é muito forte. Olha o Maduiki. Tá passando o Grealish. Tá passando o Grealish. Olha lá. Olha lá. Olha o golzinho. Olha o golzinho. Olha o golzinho. Vamos. Nossa. O Leng perdeu. Olha o Milan. Olha o Milan. Passa errado. Passa errado. Recuperação do Grealish. Bota o Maduiki pra correr. Quem sabe agora o golzinho pra matar o jogo. Maduiki pediu na frente. Vamos lá, Maduiki. Vamos lá, garoto. Pra matar. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Manhã salva. Olha o Sancho. Olha o Sancho. No contra-ataque. Olha o Andréu. Olha o Andréu. Um gigante na defesa. O Juiz viu falta. Bola aérea. Cruzamento. Tira a defesa. A bola vai sobrar. Vai sobrar. E pode dar contra-ataque. O Willow que tá jogando muito. Tá jogando muito. Olha lá o Grealish passando. Olha o Grealish passando. Que espetáculo. Vamos lá. Ah, e o Juiz deu impedimento. Vem o Tiro conduzindo a bola. Inverte bem o jogo no Jeremi. O time tá jogando muito. O Preston jogando muito. Olha o Maduiki na habilidade. Só que aí ele perdeu, né? Só que aí ele perdeu. E perdeu numa zona perigosíssima. Vem ali o Decatellari. Volta o Andréu. Volta a nossa defesa. Ai, ai, ai. É perigo. É perigo. Bola pelo meio. É gol. Gol do Milan. De Catellari. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Vem drama por aí, meus amigos. Rafael Leão recebe. Faz aquela fatiada. E que golaço. Que golaço do Milan. A gente jogando bem. Conseguindo controlar a partida. Uma bola roubada. Um belo gol. E agora vem o sufoco aí. E tá tudo igual no jogo. Um a um. E vem o nosso time. Trabalhando o bolo. O time tá jogando bem. Tem que manter a cabeça no lugar. Vem o Maduiki na habilidade. Ele não ganhou ali novamente. Vem o Leão. Vem o Leão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É dois contra um. Tá. Pessoal. Gigantesco. Gigantesco o nosso zagueiro. Sai jogando ali. Sai jogando. Vem o Partey. É agora. É agora, time. Pra matar. Vem o Maduiki. Ele para. Prende. Espera a passagem. Boa bola. Vem o Partey. Vem o Partey. Vem o Partey. Vamos lá, time. Olha o Maduiki. Olha o Maduiki. Ai, o Partey demorou. E aí é perigo. Aí é perigo. Vai acionar. Fecha bem ali o Jeremi. Mais um contra-ataque. Mais uma bola. O jogo é dramático. E o Tapsoba vai jogando muito. Nossa, a defesa vem jogando bem. Ai, ai, ai. Passou do Jeremi. Vem bola aérea. Andriu cortou. Cortou o Andriu. Vamos lá. É agora. Vem o Abraham. Tá sozinho. Tá sozinho. O Grish vai lançar. Vai lançar. Tem condição. Tem condição. Tem condição. E o Juiz dá impedimento. Não acredito. Olha a bola. Olha a bola. Roubado. O Milan vem com tudo. E vai dando espaço. E vai dando espaço. A gente tem que aproveitar. Vamos lá, Maduiki. Vamos lá, Maduiki. Se consagra, garoto. Se consagra. Se consagra. É agora. É agora. É agora. Manhã defesaça absurda. Olha o Tio. Olha o Tio. Bem demais o Tio na recuperação. Sai jogando o nosso time. Bola perigosa. Atrabalhou. Olha o Ling. Olha o Ling. Vai ter espaço para acionar. Vai ter espaço para acionar. Já limpou a marcação. Ele ficou na defesa. Olha o passe. Olha o Andreu. Olha o Andreu. Um gigante na defesa. Um gigante na defesa. Vem Maduiki. Ele puxa. Tenta inversão. Que bola espetacular. O que fez o Maduiki. O que fez o Maduiki. É agora time. Para acabar. Para acabar. Fugiu da falta o Ling. Na hora do chute. É travado. Impressionante. Último lance do jogo. Último lance. Vem Gakipo. Ai ai ai. Olha o Tio. Isola. Isola. Vai acabar o jogo galera. Vai acabar e a gente vai classificar. Não vai ter tempo para mais nada não. Apita juiz. Apita juiz. Apita o árbitro. Acabou. 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 E o Preston Nord End está classificado. Que sufoco meus amigos. Que sofrimento. Foi chorado. Foi sofrido. A gente tomou empate. Seguramos a vantagem. E o gigante Preston está nas quartas da Champions. Galera. Vou falar um negócio para vocês pessoal. A gente jogou muita bola. Jogamos muita bola. Os números mostram isso. Só que o gol que o Milan basicamente achou. Encontrou numa falha nossa. Colocou a gente em maus lençóis ali no segundo tempo na reta final. Mas a gente veio para a Itália. No San Siro. Dominamos o gigante Mila. E estamos nas quartas da Champions. É galera. Teve drama. Teve emoção. Mas a gente passou. E vamos lá ver. Se já teve as definições dos próximos confrontos. Né galera. Vamos dar uma olhada aqui. Ai 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 ai. Ah. Nós estamos aqui na quinta posição. O objetivo é ficar no G4. Porém. Com dois jogos a menos. Né galera. Que medo aqui. O Leicester City que passou a gente. Ele está um ponto na frente. Com dois jogos a mais. Né. Então dá para a gente recuperar. E agora vamos ver aqui galera. Vamos ver. As oitavas acabaram. Então vamos lá. Barcelona passou. Bayern de Munique. Paris Saint-Germain. Inter de Milão. A gente passou do Mila. O Chelsea passou. Juventus. E Real Madrid. Meu Deus. Vamos lá galera. Vamos lá. Olha isso galera. A gente vai pegar Inter de Milão. Mais um time italiano. Galera. Dá para sonhar pessoal. Dá para sonhar. Olha só. Então as quartas de finais estão definidas entre Juventus e Bayern de Munique. Inter de Milão e Preston Nord-End. Real Madrid e Barcelona. Chelsea e Paris Saint-Germain. Galera. Eu estou empolgado demais. Eu estou empolgado demais. E quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nesse mata-mata da Champions? A gente passa pelo gigante Milan. Vamos ter outro gigante italiano pela frente. E galera. Dá para sonhar hein. Dá para sonhar. Se a gente for analisar basicamente. Entre aspas. A gente pegou o adversário mais fraco que tinha né. Porque vamos combinar. Real Madrid. Barcelona. Chelsea e Paris Saint-Germain. Bayern de Munique. Eu acho que a Inter de Milão e a Juventus seriam os adversários mais acessíveis. O sorteio. Eu acho que os deuses do futebol estão com a gente. Galera. Vou finalizar por aqui. Esses episódios que tem mata-mata de Champions. Eu vou priorizar o mata-mata. Galera. Então. Próximo episódio. Quartas de final contra a Inter de Milão. Se preparem aí. Que vem mais histórias sendo escritas. Galera. Então. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Curtam. Compartilhem. Para ajudar o nosso canal a crescer né galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E deixem aí os palpites de vocês. Quem vai passar? Inter de Milão. Ou Preston Nord-India. Deixem aí a opinião de vocês. Tamo junto. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.